A verdade que A verdade que se preza É o que nem o pão A de César é de César A do Cristo é do cristão A mentira anda na feira Viva a mão do prazo assim Gé de perfume, levou a mão da madeira De mão em mão A mentira e a verdade São as duas instalações Briga na maternidade Quando chega o salão A razão pela metade Vai contar com seu papão Vendo que a mentira chora e pede piedade Dá-lhe a razão Na realidade, toda a verdade É o problema da história No meio da linha, aqueles que vêm amor Do que lhe convém E não admira a mentira Na estação da glória Dá-lhe a verdade Paga a passagem E a outra me agotranha A mentira me acredite Como a verdade vai causar Se disfarça de palpite A verdade enfeite Todo mundo quer convite A capela vai rachar Pra ver a verdade se mordendo de apetite Ao pé voltar Na verdade quer sair Na mentira só deixa A verdade faz a mira A mentira diz Amém A verdade quando atira O cartucho vai e vem A verdade é que eu não puxo De toda a mentira A verdade tem A verdade tem A realidade com a verdade Tem o nome da história No meio da linha, aqueles que vêm amor Do que lhe convém E não admira tanta mentira Na estação da glória É claro que a verdade Paga a passagem E a outra pega o bem Na verdade cresce a ira Na mentira só deixa A verdade faz a mira E a mentira diz Amém A verdade quando atira O cartucho vai e vem A verdade é que eu não puxo De toda a mentira A verdade é que eu não puxo De toda a mentira Verdade é que eu não puxo De toda a mentira Verdade é que eu não puxo De toda a mentira Verdade é que eu não puxo De toda a mentira Verdade é que eu não puxo De toda a mentira Verdade é que eu não puxo De toda a mentira Verdade é que eu não puxo De toda a mentira Verdade é que eu não puxo De toda a mentira Verdade é que eu não puxo De toda a mentira Verdade é que eu não puxo De toda a mentira Verdade é que eu não puxo De toda a mentira